Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura alinha trabalhos com o Hospital de Clínicas da Ufo em prol da saúde pública em Uberlândia. Refins Era Tudo permite renegociação de dívidas com a Prefeitura. E ainda, alterofilistas da Prefeitura e parceiros são convocados para a primeira fase de treinamento de jovens de 2024. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Aldelmo Leão recebeu, na tarde de ontem, no Centro Administrativo Municipal, o novo superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Marcos Vinícius de Pádua Neto. No encontro, o novo gestor se apresentou ao chefe do Executivo Municipal. A reunião também serviu para dar início ao alinhamento dos trabalhos, em conjunto, pela saúde pública em Uberlândia e unir esforços visando garantir um atendimento de qualidade no Hospital de Clínicas. No diálogo com o novo superintendente do hospital, Aldelmo Leão reforçou que o município está à disposição para colaborar e contribuir para a melhora e ampliação do atendimento à população. A população pode renegociar dívidas com a Prefeitura pelo Refim Zera Tudo. Os cidadãos que possuem dívidas tributárias municipais podem renegociar seus tributos junto à Prefeitura de Uberlândia e suas autarquias. A ação, possibilitada pelo Programa de Refinanciamento Municipal, Refim Zera Tudo, estimula a cidadania fiscal e contribui com o desenvolvimento da cidade. As renegociações podem ser realizadas de forma ágil e fácil pelo portal Cidadão, plataforma online disponível no portal da Prefeitura e também presencialmente. O Programa de Recuperação Fiscal contempla parcelamentos para pessoas físicas e jurídicas, além de possibilitar a remissão de dívidas sobre taxas específicas cobradas pelo município durante a pandemia de Covid-19. Os refinanciamentos de débitos oferecem descontos sobre multas e juros. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura. Alterofilistas da Prefeitura e parceiros são convocados para a primeira fase de treinamento de jovens de 2024. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou os para-atletas Gabriel Serafim, João Paulo Olinda, Marco Túlio Cruz e Valéria Santos, da equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada pela Futel Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube, para a primeira fase de treinamento de jovens de 2024. A atividade será realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo, entre os dias 18 e 24 de fevereiro. Considerada uma das principais potências no paradesporto brasileiro, a Futel, CDDU e Praia Clube, teve importantes conquistas nacionais e internacionais no alterofilismo em 2023, com destaque para cinco medalhas nos Jogos Parapan-Americanos do Chile em novembro. A equipe também conquistou seis medalhas no Campeonato Mundial de Alterofilismo, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes, no mês de agosto. Também pela seleção, em julho, a equipe ficou com nove medalhas no Chile 2023 Invitation Competition. A Prefeitura de Uberlândia inicia na próxima segunda-feira os atendimentos aos moradores do bairro Tibere, por meio do busão social. O atendimento pelo serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado até a sexta-feira, dia 26, das oito e meia da manhã à uma da tarde, na Praça Senador Camilo Chaves. Para ser atendido, não é necessário realizar agendamento. Entre os serviços disponibilizados estão A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Uberlândia, levará seu serviço itinerante, o PROCON Móvel, na próxima semana, para o Terminal Santa Luzia. De segunda até sexta-feira, os consumidores serão atendidos no local, entre meio-dia e cinco da tarde, por ordem de chegada. No PROCON Móvel, o consumidor tem acesso a todos os serviços oferecidos na sede fixa do PROCON. Além da abertura de reclamações e denúncias, os servidores também podem esclarecer dúvidas sobre relações de consumo. Chino de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. A edição foi minha, Fernando Cássio, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa do programa do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa do programa do programa de saúde eunan繁as. Tudo e não é bem que para frente não há mais . Desde onde ainda há grandes pressionamentos donos são nada. Fica por aqui, você pode fazer bem.